De qual fonte você tem o que? Tem bebido? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará-te o que? Sede, o que significa? Desejo vivo, ardente e moderado, sede de poder, semelhantes, qual é a primeira? Ambição, apego, cobiça, desejo, ganância, fome e o que? E avidez. Ninguém nasceu para ser viciado, o seu filho, seu marido, você está aqui no... Mas o diabo sugere o que? Para a pessoa experimentar a bebida, a quem fale que é para ficar o que? Para o que? Dormir. E esquecer hoje? A cocaína faz a pessoa sentir adrenalina e ficar o que? Assim como o LSD e também o que? A balinha, a maconha, faz com que quem a use sinta o que? Um alívio, falsa sensação de bem-estar, para ficar o que? Relaxada. Jesus disse, vamos ler junto? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O diabo sabe que se você obedecer a palavra de quem? De Deus? Vai nascer em você o desejo de conhecer ao Senhor Jesus e ter o que? Bem forte para ele. Só há uma maneira de você vencer o espírito dos vícios e as substâncias e beber da água, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E luz? Posso dar um exemplo aqui com todo respeito? Esse copo está o quê? Vazio? Até é sujo. Essa água está o quê? Tá bom. Então, aqui está o corpo de uma pessoa, mas ela quer beber de quem? Que é o espírito? Como? Se esse corpo está o quê? Você quer ver uma coisa? Você bebe dessa água? Nem eu. Você bebe dessa água? Quer beber? Quer? Quer? Nem eu. Então, se você não tiver o corpo o quê? Nunca você vai ter dessa água. Sabe qual é o problema? Você não vai ficar triste comigo? A gente ora, chama a pessoa, ela vê tudo isso aqui, mas chega lá fora, ela é fraca. Sabe por quê que ela é fraca? Porque você não põe a sua cabeça para meditar nisso aqui, na palavra de Deus. Porque eu pergunto, Deus faz acepção de pessoas? Deus escolhe A e despreza o B? Faz assim comigo, levanta a mão direita. Agora toca assim no seu peito, as minhas escolhas vai definir o que eu quero com Deus.